O naturopata Daniel Alancosta e ele vai mostrar as opções de sal. Tem sal de todo tipo, né? E aí, na hora de comprar, na hora de usar, como terapia, como é que é isso? Ele vai explicar, gente, é muito legal. Não à toa, o sal foi considerado, assim, o grande ouro da humanidade. A palavra salário vem exatamente daí, né? Do tanto que o sal já foi super importante e caríssimo. Ele vai explicar as diferenças entre eles. Vamos acompanhar. Boa tarde. Hoje nós vamos dar dicas de como temperar, como salgar, especialmente, de maneira mais saudável. Além da gente ter várias opções de sal, além do sal refinado comum que nós utilizamos, então nós temos alguns exemplos, sal vermelho. Sempre que a gente pensar no sal, ele vai ter componentes que são diferentes, nutrientes que são distintos. Isso acaba sendo muito interessante. Então, a dica que eu sempre dou é que você vá substituindo. Então, por exemplo, nós temos o sal vermelho, que é extraído do Havaí. Então, tem uma quantidade de nutrientes específicos. Sal negro. O sal famoso, o sal rosa do Himalaia. Nós vamos ter aí flor de sal, que é extraído do nosso Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte. A gente tem bastante fonte. Sal defumado, que vai absorver a energia da madeira que foi queimada para ele ser defumado. Especialmente os carvalhos acabam trazendo isso, né? A gente tem sal do deserto do Atacama, por exemplo. Então, cada um desses sais vão ter características distintas. Além de sal marinho, sal light, que vai ter uma quantidade menor de iodo. E a nossa ideia aqui é a gente combinar este sal com ervas. Porque nós temos a ação terapêutica das ervas. E é natural, à medida que nós vamos envelhecendo, que nós tenhamos mais necessidade de sabor nas comidas. Então, ao invés de a gente simplesmente colocar sabor adicionando sal, nós vamos colocar esse sabor adicionando as ervas, que além de trazer sabor, vão trazer essa característica terapêutica. Então, nós temos aqui alho desidratado, cebola desidratado, tomínio, alecrim, salsa, orégano. Então, todas essas ervas, elas podem ser utilizadas para a base da nossa receita, eu vou utilizar o sal grosso. Por quê? Porque ele vai ao liquidificador para eu fazer a mistura. Então, eu sempre posso pensar o seguinte, a metade do sal grosso, e aí, na mesma porção, eu vou completar com as várias ervas. Então, eu vou colocar aqui o sal grosso como base. E aí, por exemplo, eu vou poder acrescentar o tomilho. O tomilho é uma erva muito interessante, ela trabalha as queixas respiratórias, também as queixas emocionais, ela traz alegria, né, traz um certo frescor para a nossa vida. Então, acrescentar aqui um pouco de tomilho. Um outro componente que é muito interessante é o gergelim. O gergelim, ele tem altas concentrações de cálcio, é uma semente também, e segundo a medicina chinesa, traz energia, traz vitalidade. Inclusive, em muitas culturas, o gergelim é utilizado para substituir o próprio sal. Então, coloco também uma porção de gergelim. Alho. O alho, aqui nesse caso, ele está desidratado. Ele serve para estimular o sistema imunológico, realça os sabores dos alimentos. E eu vou finalizar com o orégano. O orégano é uma planta também muito utilizada na dieta do Mediterrâneo e tem inúmeras características importantes e trabalhar nas nossas questões emocionais. Bom, agora, acrescentado o orégano, eu vou misturar ou bater. Então, aqui está preparado o nosso sal temperado, ou sal gourmet, que é um sal que você consegue fazer muito facilmente na sua casa e que, se você for comprar no mercado, vai ter um preço, um custo bem maior. Então, saúde, sabor no sal temperado. Muito bem, é muito bom aprender, né? Eu gosto muito. E a gente não para de aprender. Enquanto a gente está vivo, a gente aprende. Isso é maravilhoso, porque a gente vai tendo conhecimento, vai nos dando capacidade de sonhar, de decidir coisas melhores, de tomar um rumo mais assertivo para ter mais saúde e qualidade de vida. Minha gente, a vida é maravilhosa. Vamos viver cada minutinho, porque é um grande presente. Não adianta você ficar olhando para o dia de ontem ou sonhando com amanhã. Se você não fizer o desenho bonito hoje, porque é hoje que a gente escreve a nossa história, tá? Então, seja sábio ao fazer proveito desse dia. A Bíblia fala que hoje é o dia que Deus nos deu. É nesse dia que a gente se alegra. Então, cuide-se da melhor forma possível e tenha gratidão por todas as coisas que acontecem.